Oi minhas coisas lindas, tudo bem com vocês? Estou aqui toda trabalhada no reboco, toda trabalhada no penteado Toda trabalhada no ouro Porque hoje o vídeo é de make, eu vou ensinar vocês uma make que eu nunca fiz Spoiler, spoiler, spoiler E pra ficar um vídeo um pouquinho diferente, eu trouxe junto com o tutorial de make uma playlist pra vocês Das músicas que eu coloco nos meus vídeos, que você sempre me pergunta quais são Então eu espero muito que vocês gostem Mas antes de começar, já deixa o likezinho pra mim Porque isso é muito importante, se deixar pro final você esquece, amiga, eu sei que você esquece Então já deixa o likezinho pra mim, tá bom? E bora lá pro vídeo Então vamos lá minhas coisas lindas Estou de pijaminha ainda, com o cabelo, o cabelo de lavar tá até molhado Vai ser assim mesmo, eu tô cheia de cravinha aqui, ó Prendi o cabelo aqui pra não atrapalhar E antes de mostrar a primeira música, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar na pele E eu vou começar com esse lágrima de unicórnio aqui, ó Que eu recebi recentemente da loja Lolita Makes E ele é um primer hidratante, óleo iluminador Eu vou testar agora com vocês, vamos ver se é bom Eu vou colocar só duas gotinhas Porque ele parece ser bem oleoso, gente Então Hum, tem um cheirinho bom Pra refrescar ainda mais a pele E hidratar mais, que minha pele é bem seca Eu vou usar essa água termal aqui, ó Tá dando pra ver? Da Vene Então eu vou espirrar ela Ó, coisas lindas minhas Enquanto a água termal seca Vou mostrar pra vocês a primeira música Que é uma música que vocês sempre me perguntam Quando eu coloco ela em vídeo E ela é do Shalom Chama Belin Não sei pronunciar nada, então Tá? Não me zoem E é com Fitch Whales Vou deixar o nomezinho aí Ela é essa aqui, ó Ela é muito boa Eu amo Boa, né? Eu sei Chama a amiga que hoje vocês vão ter a melhor playlist deste YouTube Ó, gente Eu vou começar preenchendo minhas sobrancelhas E eu preencho com esse quartetinho aqui, ó Da Ruby Rose E eu uso essas duas sombras, tá vendo? Contornando o formato natural dela Natural assim Eu tenho micro Só que já tem dois anos que eu fiz a micro Então, não sei se dá pra perceber que ela tá bem clarinha Desbotada Inclusive eu vou retocar por esses dias E eu vou levar vocês comigo, tá? Pra vocês saberem de tudo, aonde eu faço, enfim Eu só vou contornando o formato dela mesmo É bem fácil por causa da micro, né? Eu vou contornar aqui, ó Ao redor das minhas sobrancelhas Com esse corretivo da Maquie Na cor vanilha Vocês o encontram na loja Vivi Makes E a próxima música que eu vou mostrar pra vocês É do Ty Dola Chama Side Effects Solta o som DJ Pronto, coisinhas lindas Fiz o contorno Aproveitei e passei na minha pálpebra também Pra fixar melhor a sombra E pigmentar melhor também E como vocês já sabem Eu resolvi fazer uma maquiagem Bem diferente Não sei se vai dar certo Uma maquiagem que eu nunca fiz Então, por favor, meu Deus Me ajude neste momento Eu vou começar com essa paletinha aqui, ó Da Bittarra Vocês a encontram também Na loja Lolita Makes A sombra aqui, ó A marronzinha Esfumo por todo o meu côncavo Com paciência A mão bem leve Movimentos circulares Não tem segredo, gente O côncavo é este ossinho Que temos aqui, tá vendo? Bem debaixo da sobrancelha Agora eu vou vir com esta sombra aqui, ó Azul E vou passar Nesta região aqui, ó Debaixo um pouquinho do côncavo E esfumando mais pro meio Vocês vão ver aí Mas antes Próxima música DJ É de um cantor que chama Não Be É um trem assim E a música chama Wait E eu vou mostrar pra vocês O meu remix preferido Que é do James Carter Maravilhosa essa música Como eu amo Meu Deus do céu Agora eu vou pegar esta sombra aqui, ó E vou passar Bem no cantinho aqui, ó Do olho, tá vendo? E vou esfumar Como sempre Movimentos circulares Mão bem leve Vou pegar esta sombra aqui Que é azul BB Metalizada E vou passar aqui Próxima música É do Petit Biscuit Chama-se um set lover Agora eu vou passar Esse glitter Rosinha aqui no meio Se fosse azul Ficaria mais bonito Mas como eu não tenho Vai ser rosa mesmo Que a gente tá colorida hoje Próxima música que eu vou mostrar pra vocês É do Matt Stubbs Matt Stubbs Chama Kings and Queens of Eu não sei o que Pronto, coisas lindas Os cílios que eu colei Foi esse aqui, ó Do kit Zero 10 Da Lolita Mix, tá? Eu acho ele lindo demais Antes de terminar os olhos Eu vou pra pele E eu vou usar essas duas bases aqui, ó De cores diferentes Eu vou usar a L4 E a L3 Pra chegar no tom exato Da minha pele, tá? Próxima música que eu vou mostrar pra vocês É novamente do Tidola E chama Don't Sleep On Me Acho que é assim que se pronuncia, tá? Não sei falar inglês Ó De corretivo eu vou usar esse aqui, ó De Sempre Da Ruby Rose E de música eu vou mostrar pra vocês Outra Que eu amo E vocês sempre me perguntam Quando eu coloco em vídeos Que é do Shalom novamente Chama You and Me Pó da Ruby Rose Gente, esse pó é muito barato Vocês encontram na Lolita Mix É muito bom Muito bom mesmo Viciada nessa música É do Black B Com Gucci Mane Chama Do Ré Mi Acho que ela é um pouquinho antiga Mas eu amo Sou viciada E ela é sensacional Contornos Vou usar essa paleta aqui Que tá mais caquética que tudo E eu vou usar essas duas cores, ó Eu sempre uso essas duas cores Tá vendo? Tá bom Busiquinha pra animar Nosso contorno Petit Biscuit Acho que é assim que se pronuncia O nome desse cantor Dessa vez A música chama Problems É muito boa Muito boa Coisas lindas Passei esse lapisinho aqui, ó Branco Da Luizão E sinalinha d'água Daí eu passei o azulzinho Que a gente passou aqui Na frente aos cílios inferiores E o glitter aqui No cantinho interno Agora pra finalizar a pele Vou usar essa paletinha aqui, ó Da Ruby Rose Vocês encontram na Lolita Makes De novo Pra variar E vou usar esse iluminador aqui Rosinho E pra combinar Com o nosso glamour Do iluminador Vou mostrar pra vocês Essa música É do Petit Biscuit Também Eu sou fã desse cara Não sei se é cara Não sei se é mulher também Não sei Mas eu sou fã desse cantor E a música chama Alone Ela é mó vaibeseira Assim Nossa, eu amo Tem muito cara de rico E pra finalizar Nossa make com chave de ouro Passei esse batom aqui Da Latica O número dele Deixa eu ver É o número 36 E por cima Eu passei esse gloss aqui, ó Da maquiadora Aline Pinheiro E vocês o encontram Na loja Vivi Makes E pra finalizar Nossa playlist Separei uma música Do Ken Dem Acho que eu sei Que isso se pronuncia Chama Shy Girl Não sei falar nada Mas enfim Ela é muito boa Sensacional Solta, DJ Então é isso Minhas coisas lindas Espero muito que vocês tenham gostado Vocês gostaram da minha make? Diferente Comenta aí aqui embaixo Se vocês gostaram De 0 a 10 Qual nota você dá pra essa make? Não se esqueçam novamente De dar likezinho pra mim Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrita Ativar o sininho de notificações Tá bom? Porque o YouTube tá trolando todo mundo E é isso aí, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau